Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, em contraposição a esta retórica politicamente inflamada do Sr. Deputado do PSD, de facto o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom, esteve há duas semanas em Portugal para uma campanha mundial de promoção do exercício físico. E referiu que Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo, mesmo que haja sempre margem para melhorar. Parece-me a mim que é de facto um reconhecimento internacional que vem contrariar um pouco a retórica que há pouco o Sr. Deputado do PSD implementou. Aliás, o Diretor-Geral da OMS escolheu Portugal para o lançamento do Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-2030 e referiu ainda à forma empenhada como o Governo está a trabalhar no combate às doenças não transmissíveis e como a atividade física faz parte desse movimento, tal como a luta contra o tabaco, contra o açúcar, o álcool, a necessidade do imposto sobre o sal. Falou da importância da sustentabilidade e de reduzir custos, centrando os esforços nas doenças que custam mais dinheiro, como as doenças não transmitíveis, e na importância de apostar na promoção da saúde e prevenção da doença e no reforço dos cuidados primários. Sr. Ministro, à margem destas declarações, mas ainda na mesma semana, Portugal aderiu também à Rede Europeia de Investigação Clínica, que reúndou-se países e mais de 80 infraestruturas, uma iniciativa que pode promover mais investigação, melhor acesso a fundos internacionais, criando emprego qualificado e melhorando acesso a terapias inovadoras pela atração de ensaios clínicos para Portugal. Por outro lado, ainda se soube também, Portugal manteve o 14º lugar no Euro Health Consumer Index entre 35 países, tal como em 2017. Este conjunto de reconhecimentos internacionais do trabalho que tem sido feito e projetado Portugal no quadro europeu e no quadro internacional. Deixava-lhe uma primeira questão relativamente a esta matéria e perguntava-lhe que estratégias para as políticas de promoção da saúde e de prevenção da doença até final da legislatura que nos possam permitir estes níveis de reconhecimento internacional. Mas, Sr. Ministro, eu não queria fugir à questão do relatório do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, o relatório de Primavera, aliás, intitulado Meio Caminho, Meio Caminho Andado, o que significa que falta andar o outro meio caminho, e que pode ser resumido na página 17, no 2º parágrafo, ponto 1.3, que diz assim, e isto não é um exercício académico, porque não sendo eu um académico, permitam-me que me reporte esta matéria desta forma. Diz assim, O período que atualmente vivenciamos no setor hospitalar encontra-se marcado pelas consequências da aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeiro entre 2011 e 2015, resultado da intervenção da Troika, e acrescenta apesar de Portugal já não necessitar atualmente da intervenção externa ao nível financeiro, torna-se agora necessário corrigir a trajetória dos impactos provocados pelas medidas introduzidas no sistema durante o período da austeridade. É aquilo que este Governo tem vindo a fazer. Mas há algumas fragilidades que, de facto, o relatório de Primavera vem apontando. Por exemplo, fala nas fragilidades na evolução das unidades de saúde familiar. Sr. Ministro, eu permita-me recordar que em 2017 entraram em funcionamento cerca de mais de 16 unidades de saúde familiar, passando a existir cerca de 495, mais 11% das unidades existentes em 2015. Até ao final de 2018 entraram em atividade mais de 37, creio eu, e em 2019, mais 17, que vai perfazer as 100 unidades de saúde familiares até final da legislatura. Relativamente ao endividamento dos hospitais públicos, eu penso que é também um exercício de honestidade do ponto de vista intelectual e orçamental olharmos para o ADGO, o quadro de execução orçamental da Direção-Geral de Orçamento, e verificarmos, na dissecção das várias componentes macroeconómicas, verificarmos que em março de 2018, e aí este é o último reporte que temos relativamente à execução orçamental, o déficit do SNS foi de 94 milhões, o que compara com um déficit de 100 milhões em 2017, no ano anterior, o que revela uma melhoria crescida e substancial. Para além disso, a receita aumentou face a 2017, 79 milhões, e a despesa cresceu 3,2% em relação ao que era um objetivo do Orçamento de Estado de 1,3%, e onde são relativamente preponderantes as despesas com pessoal, que aumentou 14 milhões de euros, o que significa um saldo positivo de mais 2.083 profissionais, ou seja, 1.166 enfermeiros e 991 médicos. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, que objetivos até final da legislatura nesta matéria. O relatório da Primavera, ao referir a despesa com recursos humanos, refere que Portugal está abaixo da média dos países desenvolvidos. É, de facto, de sublinhar que houve, de facto, um esforço por parte deste Governo em reforçar este capital humano e este número de profissionais de saúde. Relativamente à dívida, era importante também dizer que, e ao olharmos para o mesmo quadro de execução orçamental, era importante dizer que a dívida total, que é a dívida de pagamento, o estoque de dívida, que é os pagamentos em atraso aos quais somamos a dívida vencida, era importante dizer que está no alinhamento de março de 2017 e mesmo no alinhamento de março de 2016. Ou seja, com uma dívida vencida de cerca de 1.199 milhões e os pagamentos em atraso de 716 milhões. Portanto, em dívida, em alinhamento com a trajetória descendente que tem vindo a ser exercida. Para terminar, eu gostaria de referir, de fazer um retrato relativamente à sessão legislativa, dizendo que, em final desta sessão legislativa, o retrato da saúde em Portugal olha para o Programa Nacional de Vacinação. Olha também para a importância da cobertura de médico de família em geral na população portuguesa e para os programas de promoção da saúde. Também há melhoria no controle do tratamento de hepatite C e do HIV. Na área do medicamento, o Infarmed é a quarta agência europeia que mais medicamentos avalia e o acesso à inovação é preponderante. Os cuidados primários expandiram-se na última década e melhoraram os restreios visuais, a saúde oral, as consultas de nutrição e psicologia, os meios complementares de diagnóstico, etc. A cirurgia de ambulatório nos hospitais aumentou cerca de 63% das intervenções cirúrgicas. A transplantação e as colheitas de órgãos, somos o segundo país em colheita de órgãos. O RON veio permitir, de facto, tratar melhor o cancro em Portugal. Mas, Sr. Ministro, temos algumas fragilidades que assumimos com humildade democrática, nomeadamente na área da saúde mental, na área da segurança do doente, na área da infecção hospitalar e da resistência aos antimicrobianos, na área dos cuidados paliativos. E o que lhe queria perguntar para terminar era que prioridades para a próxima sessão legislativa nestas áreas de maior fragilidade. Muito obrigado.